Olha a vibe que é quando começa a chover, ó. Muda tudo, cara, ó. Você tem vontade de fazer o quê? Nada. Ó. Diga. É um quadro vivo todos os dias, que todos os dias tá um... Ele tá com humor diferente. Olha, eu queria você aqui comigo, conversando agora. Óbvio, se você tiver um papo legal, se você souber ouvir também. Uma curiosidade sobre mim. Eu sei ouvir, tá bom? Vocês podem achar aí que eu só falo, mas eu sei ouvir. É um saco aquelas pessoas que... né, que só falam sobre si, que todo assunto volta pra si. Às vezes eu acho que vocês pensam que eu sou assim, né? Mas, por incrível que pareça, eu não sou, não. Pelo contrário, eu não gosto nem de porta-retratos na minha casa, pra vocês terem noção. Eu abuso de mim, abuso da minha vida, abuso da minha imagem, abuso de tudo. Então, quando eu tô com as pessoas, eu gosto de saber da vida delas. Mas, literalmente, sabe? Eu gosto que elas me contem o que tá acontecendo, com riqueza de detalhes. Eu tenho um amigo chamado Valfrancis. Aí, toda vez que a gente se encontra, eu gosto dele que ele conta o que acontece na vida dele com riqueza de detalhes. Sabe? Tipo, sabe aqueles amigos que vão contar, tipo, olha, ele vai contar uma coisa que era pra ser bem pequenininho, tipo eu, quando eu vou contar algo sobre mim, pode ser o que for, mas eu deixo a história bem pequenininha, bem curtinha. Ele não, ele tem que, tipo assim, olha, aí eu cheguei lá, na igreja, peguei o meu violão, fui até o banheiro, parei no banheiro, mandei uma mensagem pra minha mãe, daí aconteceu, tá? sabe, ele conta a história, e eu fico assim, calado ouvindo. Eles me tratam desde sempre com o maior carinho do mundo, e não só por ser quem eu sou, assim, hoje, mas, eu tenho o maior respeito, assim, eles são, a equipe é incrível, acho que é uma das melhores equipes que eu já, que eu já tive a oportunidade de, não existe, não existe, o que esse hotel, vou rasgar, sim, vou rasgar, porque merecem, eles empregam muita gente, e é uma família muito, muito, muito gente boa, muito generosa, então, desejo que esse hotel cresça muito, muito mais e mais, tem alguns espalhados pelo, tem no Rio de Janeiro, e você, é um dos cabos que mais tem dinheiro aqui nessa cidade, é um dos caras mais humildes que eu conheço, porque ele, esse cara me ajuda desde que eu tinha 100 mil seguidores, que é o dono desse hotel, o Pedro, ó, alguém já deve ter me visto ali, na parte de cima, será? ó, ou não, aí o spa que eu tava ontem, é aqui embaixo, do lado da minha casa, tá vendo aí, embaixo dessas árvores, é o spa, ali, naquela entradinha, então, esse hotel que, eu já contei pra vocês milhões de vezes, né, que eu vim uma vez com o cartão do Paulo, pra ficar só uma noite, aí Lucas, e aí botou o Paulo no SPC, hoje, o spa dele, é do lado da minha casa, é meu vizinho, por isso que eu digo a vocês, acredita, colega, uma das melhores coisas da vida, é quando você conhece pessoas, mais que lugares, é você se conectar a pessoas, então, se você for uma pessoa, que não tem muita paciência, pra gente, vai demorar um pouco mais, pra você chegar onde você quer, tá, você tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de conversar com pessoas, tem que ter paciência, pra ouvir pessoas, e eu não falo só pessoas grandes não, tá, meus amores, da menor que tiver, no menor cargo que ela tiver, ela sempre vai ser útil, ela sempre vai ser importante, sempre, 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 então, trate do pequenininho, ao grandão, como se fosse a mesma pessoa, com a mesma educação, com a mesma gentileza, porque no fim também, todo mundo é, só muda o que a pessoa tem de grana, e de status sociais nesse mundo, né, porque no fim, querido, todo mundo é feito da mesma matéria, infelizmente, ou felizmente, tem uma finitude, né, e aí, a gente entende que, todo mundo vira pozinho, e aí, se Deus dê, a ousadia, que eu acho muito difícil, tão ocupado do jeito que ele é, da gente poder fazer alguma pergunta, quando chegar no céu, se a gente chegar, eu acho que a gente vai entender, que tudo que a gente imaginava, que era importante, era só ilusão, eu fico, eu amo ficar em casa sozinho, porque eu fico assim, parecendo um maluco, eu fico refletindo comigo mesmo, eu sei que não pode ser tão engraçado, quanto é, quando eu tô gravando com as pessoas, mas, é um momento que a gente se conecta, que vocês me conhecem um pouco mais, ver como é que eu tô mudando, evolução, aprendem também, é importante, né, o que é que você tá fazendo, com a poudou, de frente à minha casa, eu estou, sou seu vizinha praticamente, mentira, não, eu moro ali, ó, eu moro ali, meu Deus, eu moro, e Madalina sabe, você tá aqui por aqui, Maceió, você tá rodando bolsinha, na esquina, depois de véia, né, Cassinha, eu tô vendo, eu tô vendo a sua imagem por aí, a xícara, porque a sua já ninguém dá um real, né, você tá com Cláudia aqui, é, menina, deixa eu ir pra comprar as frutas, ela tá aqui com uma poudou de frente à minha porta, a minha mãe da Cláudia, a cachorrinha, Cláudia sem problemática, né, mas ela tá melhor, tá melhor, graças a Deus, que eu tô com a conta internada, tudo bem, meu filho, você tá trabalhando, você virou, meu Deus, é seu ponto, aqui é, o nome é esse, é, ai, eu tô chocado, você perdeu, São João, querida, Natal ano que vem, ah, perdeu, a festa mais incrível que você poderia ter na sua vida, você amou, ah, ficou agora babado e pudou, menina, cada uma, vai na onda de Cláudia, viu, que ela é doida a um, viu, tô procurando pedaço de carne pra fritar, mas que seja fácil, entendeu, que eu jogo só um sal e pronto, tem que ser isso aqui, eu vou dizer, virou cuidadora de púdol, cuidadora de púdol, sai da vontade que eu tenho que puxar seu cabelo, no meio do povo, saber que você não vale nada, viu, sua sorte que a gente tá em áreas que o povo não sabe, que a cobra que você, você achou de quem é da Cláudia, é? Tudo bom, meu filho, como é que você tá? Tudo certo? Tá aí dentro, a mãe dela, vai de meia hora, que ela tá aí, tudo, tudo dá bem fora, aí você vai viver assim, na casa do povo, tendo uma casa pra ficar, é só, por oaquinha, quer entrar no meu apartamento pra você conhecer? Agora? Quer? Não, ela não vai não, tem jeito nenhum, vai embora, traga os meus, eu hein, mijar na minha casa, comprei uma melancia, e um pedaço de carne, e vou comer com farinha, eu não almocei hoje, entendeu? Joga aqui, joga o salzinho, joga, né, que ela não vem com sal, né, eu como muito pouquinho, sabia? Ó, pronto, meu jantar, dois pedacinhos aí, 8 e 27, liga, isso aqui vai encolher, né, quando for pro óleo, né, óleo, óleo, Vamos lá. Botei muito óleo, não foi? Aí não tem a cebola. Esqueci de comprar cebola, ó. Vai botar lindinho. Isso aqui me dá água na boca, ó. Olha que interessante. Eu mesmo nunca tenho ligado esses bichinhos aqui, ó. Mas olha o que é que ele faz, ó. Ó. Vem um fumaceiro aí, puxa, ó. Aí não fica fedor na casa. Você ligou? Ó. Aí nenhuma fumaça vai pra casa, ó. Esqueci da farinha. Comprar a farinha. Quero a minha mãe.